E aí galera, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a estar adicionando amigos no YouTube ou até mesmo criando um grupo de amigos aí no YouTube. É mais fácil pra você estar compartilhando os teus vídeos e até mesmo pra interagir aí com os teus inscritos. Mas antes queria pedir na humildade pra você se inscrever no nosso canal e queria pedir também pra você deixar um like no nosso vídeo. E se você gosta de jogos, nós temos o segundo canal que se chama Joseph Games. Eu jogo com os inscritos de segunda a sexta-feira sempre à noite, então se quer jogar comigo, passa lá. Então galera, você vai acessar o aplicativo do YouTube. Bem, essa função ela não é nova, ok? Você vai acessar a caixa de entrada aqui embaixo na parte inferior, aqui na parte direita. É a segunda opção vindo da direita pra esquerda, se chama caixa de entrada. Você dá um pequeno clique, vai ter aqui em cima a opção notificações e a opção mensagens. Então você coloca aqui na opção de mensagens e se alguém te envia alguma mensagem, você vai receber aqui, ok? Porém aqui embaixo tem a opção de adicionar amigos. Você pode estar dando um clique e pode estar compartilhando o link. Você gera o link aqui, dá um pequeno clique, aguarda um pouco. Gerou aqui o link. Opa, eu cliquei duas vezes sem querer. Geramos aqui o link. Você clica agora em compartilhar o link. Então você compartilha aí nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp ou até mesmo nos seus vídeos do YouTube, ok? Então quando as pessoas clicarem nesse link, elas serão adicionadas aí como seus amigos no YouTube. Mas caso você deseja, você também pode estar criando um grupo. Para criar o grupo, você clica aqui na parte direita, na opção novo grupo. Ao dar um pequeno clique, você aguarda. Então você irá definir aqui o nome do grupo. Grovo grupo. Vou colocar aqui novo grupo, apenas um teste. Colocamos aqui o nome do nosso grupo. Crie um bate-papo em grupo no YouTube. Você pode adicionar pessoas de qualquer lugar que tenha conexão com a internet. Isso aqui é como se fosse uma rede social. Essa função não é nova, mas resolvi estar trazendo aí para vocês, explicando como que funciona. Definiu aqui o nome do grupo, clica aqui em cima em criar. Aguarda um pouco. Você pode estar enviando o link de convite do grupo para os seus amigos. Clicou aqui em cima em enviar um link. Aguarda um pouco, clica em compartilhar o link do grupo. Aguarda um pouco, vai aparecer suas redes sociais. Você pode estar copiando esse link e enviando no teu Facebook, no teu WhatsApp, no teu Twitter, Instagram, onde você quiser. E até mesmo adicionando aí na descrição dos vídeos para que as pessoas cliquem e consigam entrar no teu grupo. Aqui facilita para você estar conversando com os teus inscritos e os teus inscritos conversando com você. Então eu espero ter ajudado você com esse vídeo. E se eu te ajudei, peço humildemente que se inscreva no nosso canal e que também deixe um like no nosso vídeo. Então valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho